Eu já falei pra você Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagartim Lagartim, lagartim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagartim, lagartim Se você quiser pode dançar lagartim Lagartim, lagartim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagartim, lagartim Até o chão, vai Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha lá na tampoa Tá focando esse sucesso? Se espalhou na cidade a galera todinha já sabe Dançar um lagadinho Ou se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando goitosinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando goitosinho